E fala galera, aqui quem fala é Gabriel Gamer, e hoje eu tô aqui pra mais um vídeo, e hoje eu fiz um vídeo diferente, é quem faz a melhor casa, eu tô junto aqui por funil pra ver quem faz a melhor casa. Ô Juninho, de onde é esse bloco aí? Sai se tem que jogar fora, se o bloco tá no baú. Não, vou usar. Não pode? Então a terra vai usar. Tá, vou ligar. Vai, valendo! Valendo, já tá valendo. Opa, bloco de lã. Devo estar aqui no time set da rainha. Eu vou usar a madeira. Vamos lá. Eu vou usar meu bloco aqui primeiro. Olha, ele botou a madeira. Tá falando aí não. Tá na água. Ele vai de não botar a madeira. Para, mas tem. Oi, Tânia. Ai, que chato. Voltei. Então, gente. Aqui não se esquece, deixe seu like. O baú. Já tem baú aí dentro. Tá, vamos. Vou guardar aqui a escolha. Esse Gabi é o ar, que ele é muito ignorante, galera. Vocês não sabem. Mas é de minuto não, né? Não é não. Aqui não tem minuto. Não tem minuto. Aqui, cama azul. Opa. Não, não. Não. Gente, não se esquece de deixar seu like. Se inscrever no canal. O Gabriel, tu só botasse cinco para mim. Cinco o quê? Tu botasse só cinco para mim. Eu botei aqui para mim, se não ia querer. Então, botei só cinco. Botei cinco para cada um. Botei cinco também, né? Aham, aqui, ó. Cinco para cada um. Agora eu ia fazer aqui o negócio. Tá bom, galera? Eu não vou pegar muita coisa aqui. Pronto. Minha coisa vai ser bastante grande, Gabi. Tomara que esteja branco, galera. Ah, mano, não é um velho. Minha casa vai ser bem decorada para ver para você e dizer, gente. Não vai ser ninguém aqui. Vai ser vocês que vão decidir quem fez a melhor casa. Opa, me esqueci de abaixar o volume. Meu Deus, minha casa está tão grande. Eu acho que nem meu bloco de grama vai dar. Eu acho que o peco de lã que eu botei não vai ser isso aqui, não. Por sorte, deu. Meu 60 pack de lã que deu sorte, meu. Galera, me esqueci de ir lá com o Gabriel, tá acabando de levar vídeo. Olha aí, ó. Eu vou estar ficando bem detalhada. A minha casa está topíssima. A minha casa está na hora de que a Gabi e a Gabi e a Gabi e a Gabi. Deixa eu ver o que mais... Opa! Começou o chute do chute do chute. Vou dar mochil no modelo. Foi certo aqui. Um, dois, três. O que é que deu chute? É, ele chutou minhas costas. Abre o chute do chute do chute. Eu fiz um techo lá na minha cabeça. Acho que assim está bom, né, gente? Porque eu perdi assim. Sim. Eu... Tá. Só saca, mano. Minha casa já está formando detalhe, velho. Vou botar ela alinhada. Mano, eu queria... Mano, aqui... Velho. Eu vou desmontar tudo de novo, Gabriel. Opa, quebré. Eita! Vou desmontar tudo aqui de novo, galera. Porque eu vou fazer uma casa aqui. Não, tem para o seu cabelo. Opa, eu estou quebrando o vidro. Não vai dar para o meu botão desse jeito. Vem. Ele botando a fuderia. Só um filho. Tudo bom. De novo. 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 Vou fazer uma escadinha aqui, gente. Porque eu ainda não terminei de fazer a casa. Então... Ainda bem com o filho. Não, isso é porque eu vou ter... Eu vou pegar a flor. De novo. Olha aqui. Tá bom. Vou fazer um negocinho. Eu não estou me ligando. Olha em cima. Eu sei do que jeito tu quer fazer. Mas não pode olhar. Aqui olhar está fora da brincadeira. A gente pega que não vai ser o suficiente não, mas eu tive uma ideia, que é minha A gente pega mais É pra ir me imitar, porque o meu era pequeno É, acho que o meu pé aqui de madeira vai dar muito bem, mas vai servir muito bem Eu não olhei, eu só olhei pra Orohan, Orohan que eu olhei Olha gente Já acabou minha badeira, vou ter que usar a freda Eu vou ter que usar a freda agora, que eu ia usar pra outra coisa Eu vou ter que usar a freda 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 Pega a freda Eu não to comida não Tem que pegar mais Não to comida não Aqui não é essa É isso daqui Boa Pega esse coração aqui ó Vê isso aí branco Eu vou ter que usar a freda Ele já tá lá Eu cria um tudo O que é que é que é que é Só tem um sete aqui, ó Já tô indo Eu vou deixar aqui do lado Não vou, ó Tá bom, tá bom Tô ligando para a cadeia Eu peguei aí, ó Tá mais de dia aqui Você viu minha casa? Não, eu fiquei com a cabeça baixa Pois não, eu não fiquei com a cabeça baixa Isso aqui vai ser suficiente Eu acho que não vai ser para mim Foi suficiente É, dá tudo aí Eu vou ter um aquário Você acabou e me dá uma dica Tô nem aí, pode falar Mano, minha casa aqui tá com muita galera Não, 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 não Eu vou pular na minha Pai aqui, papai, você vai voltar Só no que é? Só no que é? É o que? É o que? Olha, não é mais difícil Quanto assim Eu acho que eu vou fazer mais Porque minha casa já tá feita Tinha uma ideia Tem uma ideia aqui, gente Em cima E vai mudar tudo Parece que esse bloco aqui não vai ser suficiente Eu vou usar esse Eu vou usar esse bloco aqui 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 Eu tô fazendo o bloco aqui na casa, Gabriel Só um só Você não sabe como é que tá Minha casa aí Então eu vou pegar um negócio aqui no Criativo Me esqueci de pegar O que? É, meu poço Ei, Gabriel, pega vidro, água com peixe Não tenta me imitar Pega vidro pra mim Água e peixe Foi bastante água, hein? Só pegar aqui O negócio que eu tava precisando Isso aqui E areia também Peraí, você acabou de me dar uma ideia, Júnior Obrigado, Júnior Ah, não, mano Chega lá Sai do carro, se escondeu Peraí, perquisar aqui o negócio É só botar aqui, né, Júnior Que voa, né? Mãe Né? Vai, Gabriel, vou aí Peraí Deixa eu ensinar esse menino Peraí Não, não, não Eu não tenho peixe, né? Não tem como pegar água de peixe Tem como assim? Tem como? Aonde? É por aqui, assim Peraí, olha aqui, ó Aqui só tem água Peraí, aqui tu vai ver aqui a água com peixe Peraí, deve ficar lá pra baixo Deixa eu botar aqui Tá não Ela só fica por aqui Olha aí Tá por aí, imagina que não tá achando Mas tem como espalhar o peixe Fica aí mesmo Não Vai ter que ser assim, Júnior Água Agora a hora Água aí, me dá o peixe Pega o peixe aí também Pega o abrido É, pra mim E é como? Peixe É Se tiver, né? Como pegar o peixe Assim tem não Bota assim, ó Bota o nome aqui, ó Água com peixe O que? Vou botar Hum Esse porão, qual é? É o meu Mano Gabriel, tem como tu fazer parar aí? Não, não tem água com peixe Agora eu já botei aqui Então bota aí aqui Então deixa parar Tem só me dar água Peraí Ó, vou, vou é aqui Vem, vou pegar uma coisa que eu quero Ó, Júnior, vou dopar aqui, ó Uma água pra você aqui, ó Não vi, não vi nada Não vi nada, não vi nada Ô, Gabriel O que? Me, ó Deixa, me bota Saber no criativo Não, eu vou pegar Não, a pessoa quer pegar Você tá vendo, né? Não tô vendo, não Então como você Eu não vou Ela não é desse jeito O que? Do jeito que você falou Ô, Gabriel Só pega só um balde de água Você pediu um balde de água Opa Vou pegar mais Eu só terminar de fazer O negócio da minha casa Ai, então deixa Deixa, quero mal Eu vou pegar Porque eu preciso ir pra aqui Pra minha casa Que não eu não vou estar pronto Eu sei o que tu quer fazer, M, então Eu não tô Eu não vou fazer Eu tô fazendo uma ideia Que que eu fiz Que eu fiz Que eu disse a dica Não Não é esse que eu tô fazendo Opa, o seu vidro Me esqueci Eu não quero Eu não quero Eu não quero Então vou usar Que fazer Eu peguei o beacon Se vem pegar o vidro Peguei beacon Depois eu te acordei a casa Primeiro que eu te acordei Game 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 E se pegar broco Ô meu Deus, vou ter que botar de novo Me bota também Pode botar você agora Pra você também Barra Game Model Um e seis Depois quando você quiser ficar no No sub-ball Só me avisar Um e seis Um e seis Um e seis Pegar aqui broco E eu acho que vai ser o suficiente 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 Acabou! Agora eu vou olhar pra mim Hum, a casa dela é azulinha Ô Juninho Eu não tô, menino Ih, daqui a pouco vou ter que voltar de novo Ô, que bosta Ai, que doido Peguei mais Não, e minha casa ficou super feita Esse cara aqui, vindo do gai Cadê? Minha casa que tava fazendo Deu muito certo Não, não, não Põe que tá assim mesmo, minha casa Ai, eu quero um negócio Eu quero Agora ela tá ficando bonita Eu vou botar petação Eu achei que vai ficar assim igual a minha casa Ai, aqui Vou botar aqui Vai dar muito doido, hein? Hum, tá na hora da decoração Ush, me mataram, Cauê Me mataram, Cauê Tá aqui, ó, tá aqui, ó Vai, mata Ush, me matou Na hora da decoração 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 Meu Gabriel, acabou minha esposa Me bota aí de volta Não, dessa vez acabou o criativo Acabou o criativo Não, não, tu tá isso aí, ó Eu não tô criativo Vai, velho Acabou o criativo Ah, eu vou botar vocês aqui assim Deixa, deixa, deixa Deixa não, já sei, tá Finalizar Minha cama Tô pequeno Filma dela Até lá Vamos aqui, esse canto aqui É o meu primeiro A gente vai ter Não, não dá Tem, não dá Tem, não dá Tem, não dá Tem que chegar Talíca dali é bom Tá Tem, não dá 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 Tem que chegar Vamos lá. Eu acho que minha casa ficou meio que feia. O meu é o preto. É, mas eu vou ter que ter assim mesmo a minha casa. E uma ideia, é o que eu vou fazer aqui na frente da minha porta. Essa tá bom. Minha casa fica muito massa. Vou quebrar essa pedra aqui que o Junior botou na frente, pra botar uma... A lenda. A casa nua é feita de quatro. Tem uma cor de cima. Tô, não tô lei, tô lei, tô lei. Eu jutei. Eu chutei. Vou pegar tudo de bloco aqui. Tá bonito, meu tio. É bonito, tiozão. Só vou dar um detalhe. Ela é bonita. Vou pegar um bloco aqui. Aqui, ó. Tem uma paradinha aqui, ó. Ah, vou desgançar. Se eu comprar essa casa. Se eu comprar uma um. Ah, não quer frente. Turminha pra casa. Aqui é o campeão hoje aqui, ó. No torneio, ó. Vou dar um tchauzinho. Casada. Casada. Ah, meu Deus, meu Deus. Eu não vi nada, hein. Vi o quê? Não vi nada. Ó, minha cofre de TV. Esqueci de colocar ela. A minha. Deixa eu botar ela perto da minha mão. Ei, ei, ei. Ó pra lá. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Tem o terreno, ó. E aí, ó. Quarentena pra botar uma porta. Pegar mais boca aqui. Eu vou pegar tanto. Eu vou quebrar esse negócio aqui. Que o Juninho botou pouco pau. Eu construí o negócio. Aqui. O quê? Esse bloco aqui, você botou tampa a mão. Peraí, ó. Só vou, peraí. Deixa eu montar. Eu quebrei esse daqui, ó. Quebrei esse daqui. Só pra construir o negócio. Ó, só vou dar um detalhe, ó. Peraí. Minha casa tá pra o que eu fiz. Olha o que eu fiz. Nossa senhora. Quase a mesma coisa que eu. Faz o certo, quase. Ai, minha casa tá ponta. Sua foto de Juninho. Por que eu não botei uma porta no lado da casa dele? Pode entrar. Minha casa tá pronta. Sua tá pronta de Juninho. Peraí, Pulo. Mano. Vou dar uma espiada. Não. Nem olha. Vou dar uma espiada. Que saco. Vou dar uma espiada. Tô aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Vou dar um papo de vento. Vou dar um papo de vento. Vá de vento, vá de vento. Não. Olha. Olha, olha, olha. Eu vou pedir uma palma, hein? Eu só vou ter isso aqui. Eu não. Tem que comprar esse. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Vou olhar. Vou espiar. Vou espiar. Opa, eu espiei um pouquinho. Foi mal, foi mal. Eu espiei aquela parte que você me amostrou. Oi, Juninho. Não, Juninho. Ei, Juninho. Ei, coisinha. Eu só espiei a parte que você me amostrou. Você me amostrou uma parte. Não, Juninho. Foi mal, foi mal. Eu não vou pegar. Ah, vou pegar. É lindo, hein? É lindo. É uma palma. É uma palma. É uma palma. É uma palma. Pronto, aí, olha. Eu preciso ter uma palma. É uma palma. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem! 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 Eu sou do bem! Vai me tira aí! Tira aí! Tira aí! Eu não tô empiando! Minha casa ficou mais feia! Por causa do negócio que eu fiz, ficou feia! O nome desse vídeo vai ser Batalha de Casa! Batalha versus Casas! Que vocês quiserem muito uma série disso, se você tem que comentar! Que vocês querem, comentem! Eu quero! Que vocês não querem comentem! Eu não quero! Mas, porque vocês sabem, né, Mami? Porque quando... E você gostarem na... Aí na casa que a gente fez nova, ele só quer que eu construa! É a sua! É a sua! Bom, é na minha série! Gente, se vocês quiserem que faça mais vídeos disso... Já vai cantar? Não, mas... Mas vocês vão me mostrar a casa, mas eu já tô adiantando! Se vocês quiserem... Se vocês quiserem mais vídeos desse negócio... Você tem que comentar! Eu quero! Se vocês não quiserem, comentem! Eu não quero! E na próxima! E na próxima! Que vocês gostarem! Vai ser... Eu vou ser o Red! Dudu vermelho! E Juninho vai ser? Azul! Vai ser o Azul! E ele vai ser o Azul! Red! O Red! Red! Você é vermelho! Eu acabei de falar! Não! É Red! Red! Vermelho! Vermelho! Em inglês é Red! O evrito do inferno... O Juiz do inferno... O Gui é Verde! O Gui éfera verde! O Gui É Verde! O Guizone? É Verde! O Gui é Verde! É Verde! O Gui! Não é não, é red, é red. Vou pegar a lã aqui pra vocês verem. Aqui, ó, aqui, ó, a lã é vermelha e tá red. Mas é japonês aí, é japonês. Aqui é gray e a lã é igreja e tá red. Ô, Miguel, eu tô fazendo... Não é red. Vermelho é em inglês, não é red. Não. Não é green. Não, é verde. É green. Olha, olha. Peraí, gente, comenta aí no comentário que não é verde. E vocês acharam que junho tá certo, bota três. E vocês acharam que eu tô certo, bota um. Vai, gostinha. Não, velho. Vem, tá no gostinha. Eu vou andar, chão. aaaah isso aqui é de prata isso aqui é de prata Opa, as peças de querer, o boquinho aí no seu celular. Eu entro aqui, foi mal, foi mal, foi mal, me desculpa, 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 desculpa. Eu sou burro, ninguém tá vendo. Depois eu vou pegar o boco de madeira. Não, 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 não. Foi mal. Eu vou pôr, eu vou pegar aqui o negócio. Não, não, não. Vou botar pra assar uma fornolha. Morreu! Não, 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 não. Eu tô dentro da minha casa, eu tô. Ah, não, não dá pra ver não, porque tem um negócio aqui em cima da minha janela. Ô, meu Deus, gente, quando o juninho terminar eu volto. Agora vou mobiliar. Voltei, gente. Aqui, eu tava tentando me matar pra lá em cima ali, ó. Pra ver como tava juninho, mas aí o juninho terminou, gente. Eu terminei só na parte da casa, que... Agora você vai decorar? Uhum. Aleluia. Olha, eu acho que minha casa perdeu pra juninho. Um capete aqui de bonita. Quê? Não, não. Capete? Uhum. Pegar aqui terra pra eu tentar com o negócio que eu deixei. Pronto, tampei. Olha, daqui fica tão bonita assim. Não, mas vai. Vai, valeu. Vai, valeu. Vai, valeu. Minha casa tá muito... Não, não. Não, não. Ok. Vai, 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 vai. Não, ok. Não, coisa aqui que eu tô fazendo. Mano, 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 mano. Pronto. Mano, mentira, véi. Que Gabriel deu essa porta, mano. Bom, Juninho, você não gostava dessa? Eu te dei aqui e você gostava. Não, 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 não. Eu tô achando. A minha foi diferente. Peguei outra. Oi, Juninho. Só vou até mostrar como ficou a frente da minha casa. Não. Terminou de decorar? Não. Eu vou aí na sua primeira, beleza? Não. Quando você terminar. Beleza? Vai todo mundo lá pra sempre, menino. Terminou de decorar? Vou quebrar aqui a pedra. Tá na linha a pente da pente. Oi. Pra eu ver aí como que tá. Não. Não tem uma caixinha. Tá difícil pra quebrar? Uma caixa assim. Não tem uma caixa assim. Não tem um carregador. O carregador tá aí. Não tem uma caixa. Opa. Tem que querer arrepiar. Você quer ir. Você quer ir. O que é que tá quebrando aqui? Opa. Meu Deus. A casa de Juninho tá muito com coço. Tá com 300 mil e quatro, né, Juninho? Eu perdi lá no quinto da cela. Mano, eu vou decoração mais quatro. E tá assim. Vou comer um cupe bife. Vou comer um cupe bife. Cope bife. Cope bife. Pega lá. Doze. Tu bota aqui. Doze. 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 Eu terminei. Aleluia. Gente, eu vou na caixa de Juninho primeiro. Pera aí, pera aí, pera aí. Cadê você? Eu tô aqui. Não, rapaz. Não é a frente. Não é a frente. Tá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra um local. Tô indo. Eu tenho que clicar, hein? A gente vai lá pra frente. E não sei. Eu tô indo. Três. Três. Bota no criativo, né, Gabriel? Não, a gente não vai botar no criativo. Não, pra gente ver a causa. Vai, volta aí. Vai, vai, vai. Pera aí. Deixa eu botar. Mas não é pra futebol ainda, tá? Tá. 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 Pronto. Eu vou botar aí, ó. Vem logo. Vai logo. Vai logo. Vai logo. Vai logo. Vai logo. Pera. Opa. Vou botar que eu mando errado só pro quadrado da sua culpa. Pronto. Lerujão, vai. Nossa, Juninho. Ó, menino. Nossa, Juninho. Sua casa foi mal decorada. Entra aqui. Nossa. Tem até uma potinha aqui. Não pode deixar essa parte, ó. Tá vendo, tá vendo. Nossa. Não dá pra decorar. Ele tem um papo aqui. Tá. 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 Nossa, Juninho. Tem segundo andar? Aí, tem nada. Vem cá pra você ver. Tô vendo o segundo andar. Mas o meu segundo andar não se entende. Só pra falar. Tá lindo. Aqui, ó. Aqui, ó. Tu não faz isso, pô. Tô descontuando. É. Agora, vem ver a minha maravilhosa. Vai, cadê, cadê, cadê? Bom, eu tentei aqui em cima fazer meio que uma água que ficasse assim. Será que não deu muito certo? Deixa eu entrar por cima. Hum, interessante esse efeito. Aqui, ó. Tem uma pedrinha assim, ó. Pra que a pessoa entrar. Que coisa horrível, amor. Entra dentro da minha capa e olhe pra porta. Deixa eu decorar aqui. Ô, Juninho. Não é pra decorar nada, não. Não é pra ficar. Ô, Juninho. Gente, expulsa ele do time. Ele não vai ganhar por causa disso. Não, não. Nada a ver. Tem nada a ver, hein. Tire isso, senão, Moquita. Senão eu vou ganhar. Não. Vai ter nada de ganhar. Eu ganhei já, pô. Não ganhou, o escrito ainda não se decidiu. Quem vai decidir é o escrito. Eu tenho 15. Eu tenho 15. Eu tenho um. Bom, gente. Peraí. Essa é minha casa. Ore dentro e ore pro lado. Eu sou. E ore pro teto. Cadê? Vou dar marrinha. Por quê? Tenta ser de quatro. Mas você queria... Você não botou isso aqui pra mim, ó. Isso aqui pra que liga agora que eu quebrei ali. Por quê? Você pra mim eu tinha botado. Você não botou pra mim. Fica procurando igual um doido. Bom, gente. Esse foi o vídeo que tiveram. Esse foi o vídeo. Acabou com o dele. Ah, é? Então vou quebrar de uninho. Não, não, não. Tá bom, tá bom. Não quero dar mais. Então, e esse foi o vídeo que tiveram gostado. Deixa eu ver. Se inscreve no canal. Não, não. Acaba agora. Peraí que eu vou fazer só um coisa assim. Uma surpresa. Eu vou gravar vídeo com vocês. Então, eu tenho um vídeo que tiveram gostado. Peraí. Não finaliza agora. Peraí que... É? Você disse que tenha gostado, mas você não vai gostar. Já vai finalizar o vídeo. Nem precisa vir mais. Não preciso não. Isso aqui não quero você. Bom, esse foi o vídeo que... Não, não finaliza agora. Eu vou finalizar e ponto final. Gente, esse foi o vídeo que... Peraí, 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 peraí. Agora vai, agora vai. Peraí, 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 peraí. Mano, fica vendo só coisa aqui que eu vou fazer. Gente, esse já é. Então vou destruir a sua. Não, 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 não. Não, por favor. Então vou destruir a sua. Vou deixar destruir a minha. Tá bom. Gente, e comenta aí qual que foi a melhor que foi a minha ou foi a de Juninho. Foi a minha, galera. Se tiver gostado, deixa o seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra receber todos os vídeos novos. E até o próximo vídeo. Tchau. Fui.